Os missioneiros para todo o Brasil, a paz do Senhor do Pastor José e a paz do Senhor do Pastor Cordonense. A paz do Senhor, irmãos, nós vamos se apresentando, aqui aos missioneiros, que estão te cumprimentando. Viemos lindos de longe, que já estamos louvando, por muita cidade e estado, nós vamos sempre andando, anunciando ao povo, que deve se preparar, porque estamos bem pertinho, a vencer daqui um pouquinho, Jesus Cristo vai voltar. Vim por todo o mundo, Jesus nos mandou andar, Pregando a mensagem pura, nós temos que anunciar, dizendo ao mundo perdido, que Cristo quer te salvar, para a humanidade perdida, que nós temos que falar. Levando a palavra santa, para ver libertação, para o dia que Jesus vier, aquele que Ele quer, possa ter a salvação. Os missionários estão ouvindo, falando a rede, Realidade, levando a mensagem pura, nos campos e na cidade, para que todos aceitem, antes que seja tarde, a palavra genuína, para toda a humanidade. E o povo destes dias, quer milagre, aprovação, missionários estão chegando, a mensagem anunciando, para todos estes rincões. Hoje estamos aqui, amanhã em outro lugar, nossa missão cumprindo, que Jesus mandou pregar. E de por todo o mundo, Jesus mandou pregar. E por todo o mundo, Jesus mandou de uma vez, cumprindo toda a palavra, eu estarei com vocês. Trabalhando enquanto é dia, enquanto pode andar, meus jorneiros de Jesus, Anuncia o que na cruz, tem vitória pra te dar.